O policial rodoviário federal Luiz Tarcísio foi um dos integrantes das forças de segurança a receber sua primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta manhã de quinta-feira na unidade 5 na praça da estação em Caratinga. Como nós estamos no dia a dia lidando com pessoas do país inteiro, né? Estão circulando por todos os estados, é muito importante porque para a nossa segurança e de nossos familiares, porque a gente se protege e nós protegemos os nossos familiares, né? Então, foi uma providência importante do governo de liberar para os agentes de segurança, né? Porque envolve polícia militar, polícia civil, os agentes penitenciários, que são pessoas que estão sempre em contato com pessoas diferentes. Então, isso é importante para nos proteger, nos dar mais segurança para prestarmos um bom serviço à sociedade. Segundo o secretário municipal de saúde, Eric Gonçalves, a 11ª remessa de vacinas enviadas ao município pelo governo de Minas foram destinadas para iniciar a imunização de 6% dos profissionais das forças de segurança e dar continuidade à vacinação dos idosos de 65 a 67 anos. Além disso, também veio um quantitativo grande de vacinas, que são as vacinas da 2ª remessa, desde o público de 80 anos que a gente vacinou, né, nas últimas semanas. Então, o município recebeu essas vacinas. Hoje foram destinadas, né, 750 doses para vacinar os idosos de 65 a 67 anos. O esquema que a gente está adotando hoje é vacinação em todas as nossas unidades de saúde de todos os bairros, inclusive aqui na unidade 5. De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação da vacinação das forças de segurança foi discutida na 3ª Comissão de Intergestores Tripartite, realizada no auditório da Organização Pan-Americana da Saúde e pactuada com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. As doses para atender as forças de segurança serão distribuídas pelo Ministério da Saúde de maneira escalonada e proporcional. As doses serão enviadas pelo governo do estado de pouco a pouco, né. Nós realizamos uma reunião com todos os integrantes das forças de segurança. Caratinga tem cinco forças, né, que atuam dentro da nossa cidade e de acordo com que as doses vão chegando, né, os comandantes e diretores dessas forças de segurança vão indicando, né, os principais profissionais que devem ser vacinados agora no início. O quantitativo de 6% de doses para as forças de segurança nessa primeira etapa foi distribuído conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 tendo como base os números informados pelos municípios e a nota técnica número 227 de 2021 do Ministério da Saúde. E quem comemorou o recebimento da primeira dose da vacina foi a Cléria Natividade, de 65 anos. Cléria disse que o sentimento é de muita felicidade e que ela já estava ansiosa para receber a vacina. Graças a Deus ela chegou. Só que lá no posto onde eu moro, lá no meu postinho, cheguei lá, a vacina já tinha acabado. Aí ligamos para aqui, tinha vacina, eu vim para cá para recebê-la. Muita felicidade, porque a gente já estava ansioso, né, esperando essa vacina. Representa também esperança? Esperança que isso vai ter um controle, pelo menos. O secretário de Saúde também reforçou mais uma vez a importância de não deixar de lado as medidas de prevenção contra a Covid-19. A vacina é mais um integrante aliado no combate e controle da Covid-19. Então todas as medidas preventivas, como o uso da máscara, manter o distanciamento, reforçar a higiene da mão, evitar os locais de aglomeração, são essenciais para a gente evitar tanto a contaminação e como a transmissão da Covid-19. Nós sabemos que várias regiões do estado já estão em colapso hospitalar, ou seja, a assistência à saúde, ela já não consegue comportar um número de pacientes positivos e que necessitam de internação. E com isso a gente pede à população, né? É o dever de cada um fazer a sua parte, é aquela responsabilidade individual que vai trazer resultados positivos para a coletividade. Em todo o estado, a gente apresenta um aumento, em todos os municípios, dos casos positivos. A gente sabe que tem várias variantes do vírus rodando dentro do estado de Minas Gerais. Então o município de Caratinga está trabalhando todas as ações de prevenção, de informação, de fiscalização. Na semana passada, nós fizemos um trabalho de rastreamento da população idosa sobre os casos positivos que estavam circulando na cidade e também alguns comerciantes, para a gente entender qual é a forma que está circulando e determinar novas ações. Então todos os esforços. Nós estamos trabalhando na vacinação, no atendimento no PSF, nos encaminhamentos para a UPA, no trabalho junto com o Cazu, na possível, para a gente ampliar talvez mais leitos também. Então, assim, esse trabalho, ele só vai trazer resultado também se a gente tiver a parceria da população e saber da importância que a COVID, quando você se protege, você traz benefícios para a sua saúde e também para as pessoas que estão próximas, principalmente na sua família e todos à sua volta. Eric orientou ainda que se estiver doente com sintomas compatíveis com a COVID-19 para procurar imediatamente atendimento médico. Olha, nós orientamos a população. Aquela que apresentar sinal e sintoma da doença da COVID-19 deve procurar a nossa unidade de saúde, os nossos PSFs, o nosso programa Saúde na Hora, que é a extensão dos PSFs, no bairro Santa Zita, Limoeiro, Santa Cruz e Anápolis, está atendendo hoje especificamente os casos de COVID. Então, deve-se procurar o médico, receber as orientações. Quanto mais rápido é melhor, porque inicia o tratamento indicado pelo médico e também a importância do isolamento para não contaminar mais pessoas.